Eu tava aqui querendo aprender a costurar. Eu acho que hoje eu vou tentar fazer um vestido. Se você quiser, eu tenho alguns moldes. Posso te mandar. Eu quero, amigo. É tentar primeiro e aprender os pontos. Não, mas você vai fazer na máquina ou você vai fazer na mão? Não, eu vou fazer na mão. Já vou costurando a própria boneca. Não, mas aí é muito difícil. Na máquina é muito mais fácil. Ou então com molde. Ou então vamos de RuPaul. Vamos colar tudo. Colar. Cola quente, cola quente. Não, mas eu não fiz com cola quente não. Eu já fiz com cola de tecido. Eu peguei uns retalhos de calça jeans. Aí eu medi, né? Eu vim ensinando a fazer o molde com papel filme. Eu já vi uns com papel filme ou fita adesiva. Umas coisas assim. Aí cortava e fazia o molde, né? Fazia, riscava, marcava e depois cortava. Aí eu fiz um vestido. Tomara que caia. Jeans. E colei com cola de tecido. Ah, mas que legal. É bom, né? Essas, entre aspas, bricolagens. Essas coisinhas que a gente faz. Eu fiz alguns já. Eu já, inclusive, usei uma roupinha que eu fiz no vitrine de colecionador. Eu faço pelo truque, né? Assim, porque eu gosto de tirar umas fotos para o Instagram da boneca. Só que aí, às vezes, falta roupa, né? Porque o pessoal que faz roupa é tudo lotado. Aí tem um rapaz que eu adoro muito, o trabalho dele, que é o Eduardo Aranha. Ele faz umas roupas peles. Ah, ele é maravilhoso, ele é. Bem-vindo ao Papo de DOL, seu podcast sobre barris. Olá, colecionadores e colecionadoras. Sejam bem-vindos ao Papo de DOL, o seu podcast mensal a respeito de bonecas, barbies e outros itens colecionáveis. Eu estou reunido aqui hoje com a Bárbara. Olá, Bárbara. Oi, Vini. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá. E aí, também estou aqui com o Darlison. O Darlison, vocês vão conhecer um pouquinho mais a respeito dele lá no vitrine de colecionador. Mas a gente vai bater um papo aqui hoje. Infelizmente, o Arlison e o Arthur não vão poder estar hoje. Mas a gente vai conversar bastante pelos dois juntos. E aí, meninos? Vamos lá. Pergunta. Vamos lá. Vocês são pessoas que pechincham. O tema do nosso podcast de hoje, pessoal, é a respeito daqueles bons negócios que a gente consegue. As bonecas têm ficado muito caras. A gente tem perdido o poder de compra. A importação está um pouco mais difícil. Mas, mesmo assim, a gente encontra uma maneira de continuar colecionando. Vocês dois, vocês se consideram duas pessoas que pechincham? Depende da boneca. É. Depende do meu momento, que às vezes eu estou tão ansiosa que eu compro e depois me arrependo porque eu acho ela mais barata. Depende, depende. O drama de todo colecionador. Eu não pechincham, não. Eu espero. Eu sou bem paciente, na verdade. É mesmo, gente. Eu sou totalmente impaciente. Vocês não têm noção. Eu lanço, eu fico com medo de ficar sem. É o famoso Fear of Missing Out, né? O FOMO, que a gente já abordou aqui no Papo de Doll. Eu morro de medo. Eu passo mal de medo de ficar sem. Eu sou assim às vezes. Depende da boneca. É, depende da boneca. Se você está no seu nicho de coleção, né? Eu, como eu sou colecionador, fashion dolls e tem que ser boneca. Só quando ela tem um carão diferente, né? Um face molde que eu não... Que eu me interesse muito pra customizar. Aí eu fico louco pela boneca. A coleção looks, então, deixou você maravilhado, né? Com os faces caps. Sim. É uma das minhas coleções favoritas. E, meninos, eu queria que vocês contassem um pouquinho. Eu fico super curioso pra saber sobre aquelas histórias, assim, do negócio maravilhoso que vocês encontraram. Que é inacreditável que vocês conseguiram. Vocês têm uma história, assim, pra contar pra gente? Ah, eu tenho. Então, vamos começar pelo Dallison. O que aconteceu, Dallison? Conta pra gente. Eu, um dia, acho que ano passado, eu fui fazer uma ressonância magnética na capital. E, depois que eu terminei tudo, só esperando o horário do ônibus, fui ao shopping, né? Fui numa Re-Happy. Aí fiquei lá passeando pela Re-Happy, né? Procurando... E não estava procurando nem Barbie, viu? Eu estava procurando umas Monster High. Aí, quando estou andando pela sessão, vejo uma Tina Turner jogada ali, sabe? A caixa um pouquinho danificada. Quando vou ver o preço, a boneca está por R$309,00. Ahn? Fiquei louco, né? Óbvio que eu já vi. Eu sempre vi a Tina Turner caríssima. Aí eu fiz, peraí. Aí eu fiz, moço, tá certo mesmo o preço dessa boneca? Aí o rapaz disse, tá sim, é porque ela está em promoção, porque a caixa foi danificada. Aí eu falei, ai meu Deus, nem... E logo uma pessoa que nem tem problema com caixa, que nem guarda caixa. Pronto. Fui lá, comprei e já fiz todo o trabalho dela. Já joguei ela pro Re-Roo, depois fiz um Repaint na boca e mudei tudo. E hoje ela é uma madame. Ela nem tem a identidade de Tina Turner. É outro nome agora? É. Ela é... Qual que é o nome dela? Malvina. Nossa, mas tem... É, pior que tem cara de Malvina, se você olhar. Gostei. Gostei. E você sabe que essa boneca, amigo, é uma boneca que lá fora ficou muito, muito cara, né? Aqui no Brasil ela não encareceu tanto hoje em dia, né? Assim, não é algo absurdo de pagar R$2.000, R$3.000 nela. Mas lá fora ficou bem cara. Tem muita gente que não gosta, não conhece Tina. É, exatamente. Exatamente. E eu não comprei por causa da Tina, não. Eu comprei porque eu queria customizar, porque eu adorei o face molde. E eu gosto daquele corpo. E a Bárbara fez um... No Amigo Secreto do ano passado, ela fez uma custom da Tina Turner, não foi, Bárbara? Sim, o Arlinson que saiu alegre. Linda. Linda. E ela ainda se manteve como Tina, só que com os cabelos maiores, né? Mas dá pra manter ela como Tina, porque o rosto ficou intacto. É Tina, só que com uma deixões mais longas. Mais arrumadas, que Tina é bagunçada. A sua tava super arrumada. Tava bem arrumada. E a Tina realmente, ela é mais maluquinha, né? No estilo de se vestir. É, exato. E Bárbara, conta pra gente. Você tem alguma história aí de pechincha? Eu tenho muitas, tanto que eu tava aqui enquanto ele contava, pensando qual que eu iria contar. Porque é muita mesmo. Conte algumas pra gente. Bem no inicinho, bem no inicinho, não sei se vocês lembram, que teve aquela coleção do Fifty Harmony. Da coleção completa. E cada boneca, nas lojas, na época, era 130. Naquela época, eu achava 130 muito dinheiro, né? E aí eu ficava, ah, não vou comprar, ah, não sei o quê. Aí, de repente, do nada, fui entrar no Mercado Livre e tava a coleção completa. Por 350 frete graças. Nossa, muito barato. São cinco bonecas. E isso ficou mais ou menos R$75,00 cada uma. Aí eu falei, não, é agora. Vou comprar. Porque o look de todas é muito lindo. Mas as bonecas mesmo, das bonecas, eu só fiquei com a Lauren. Porque é a única que eu falo, não, essa boneca é tudo de linda. Ela parece até collector. Às vezes eu coloco ela do lado de boneca collector e eu fico, uau, nem parece playline. E, lógico, eu coloquei num corpinho o Meito Move e tal. Até já coloquei ela em figura de ação, mas já voltei ela pro Meito Move. Esse foi um dos. Aí teve outra época também, que eu tinha comido bola, eu acho que foi com a Frida Kahlo. Foi, a Frida Kahlo. Eu tinha comido bola, eu deixei pra depois, encarecendo aos pouquinhos, encarecendo aos pouquinhos. Até que um colega que vendia brinquedos, em geral, brinquedos em geral. Ele falou, ai, você gosta de Barbie, né? Eu falei, gosta. Ele falou, ai, eu tenho uma aqui, mas eu não sei, ele nem sabia se era Barbie, né? Eu não sei se é Barbie, você vai, eu vou te mostrar a foto, vê se você vai querer. E ela já tava ficando uns 350 por aí, na época, a Frida Kahlo. E ele me revendeu por 160. Metais. Porque assim, tipo, deu um monte de berro. E bem pouquinho depois, outra pessoa revendeu ela usadinha. Aqui ele me vendeu, foi lacrada, por 160. Outra usadinha por mais ou menos 190. Aí eu tenho as duas até hoje aqui. E você tirou a outra da caixa? Tirei? Tirei, eu não consigo ficar com boneca na caixa. Eu acho que eu só tenho uma na caixa. Fiquei curioso pra saber qual é que você tem na caixa. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu nem lembro qual. Ah, tá. Eu tô com a Dream Wide ainda na caixa, mas eu retirei e recoloquei. Eu tô com a Dream Wide. Eu acho que só elas mesmas. Ah, me explica. Só elas que ficaram. Porque a última que tava na caixa, eu lembrei que eu fiz o vídeo já e já tirei da caixa. Que é aquela chinesa. Ah, eu que eu achei que você tinha uma que você fala assim, essa eu não quero tirar da caixa. Eu achei que era isso. Ah, não. Era só porque realmente eu tava sem tempo. Não deu tempo. Entendi. É. Entendi. Bem bárbara. Bem bárbara. Muito bom isso. Eu já estive assim num grupo, o pessoal tava um amigo, que é do grupo de Monster High, né? Que eu tô no grupo Monster High, mesmo sem comprar Monster High no momento, mas eu tô no grupo. Aí um amigo do grupo fez... Tem um rapaz aqui na minha cidade que tá se desfazendo de umas bonecas, né? Aí ele fez... Você tem interesse? É umas barras bem antigas. Aí eu disse, eu tenho. Manda aí pra eu ver. Aí quando manda, aí vem a Christy, de 1970, vem a Babi Ralf Lauren, que é rara isso. É cara. Tinha a Benetton, tinha... Eu sei que tinham várias e tinha umas da Estrela também. Só que as que eu comprei foram só três. Aí, quando ele me diz o preço da Ralf Lauren, eu fiquei louco. Ele vendeu a Ralf Lauren por 350 reais. Nossa. Só não tinha caixa. Dá aperto, não dá? Mas a boneca tava perfeita. Com o stand, com tudo. Igual a Benetton, igual a outra também, a Christy. Aí comprei cada uma por 350. Só, minto, a 350 foi cada uma não. A Akira, BMR, BMR não, a Benetton, ela foi de 200 reais. Mas, gente... E é uma Benetton. Aí, fiquei louco. Pronto, essa foi uma pechincha, assim, que eu nem pechinchei, né? Foi o menino que já me deu o preço. Maravilhoso. Mas, gente, sempre tem alguém que se desfaz, assim, né? Aqui em Brasília, por exemplo, o Léo... Eu não sei se você conhece, Darson, a Bárbara conhece. De vez em quando ele achava uns ótimos negócios aí nos... Nas garage sales, né? Que aqui em Brasília tem, de vez em quando, o pessoal que vai se desfazer das coisas. Fazer venda de garagem, e aí, de vez em quando, ele achava umas pérolas aí. Ai, volta e meia, dá vontade de matar ele, que ele aparecia com as bonecas só me fazendo inveja. É, ele faz isso mesmo. É porque ele não vai cortar o mercado, né? Porque, assim, tem muitas pessoas hoje que vão revender qualquer coisa, aí vai cortar o mercado, né? Você vê lá no Facebook. Quanto é que eu posso vender essa boneca? Aí vai lá o povo bombardeado de comentários, colocando preço, né? Para as pessoas. Mas tem gente que sabe por quanto comprou e acha que está ganhando já pelo que está vendendo. Isso que eu ia falar para ti, é porque eu falo para você, quando a pessoa oferece uma boneca por 300 reais, na cabeça dela, já está muito caro, né? E, às vezes, a pessoa não tem essa noção de que uma boneca, às vezes, está valendo 2 mil, 3 mil reais, entendeu? Essa questão do preço, ela é muito complexa, né? Porque, assim, é o que a Bárbara falou agora há pouco. 150 reais há 10 anos atrás é diferente do que é 150 reais hoje. Então, às vezes, fica difícil até da gente ver a dimensão dos preços das coisas, né? Eu, por exemplo, eu peguei boneca muito barata em alguns momentos. Aqui em Brasília tem uma loja de brinquedos aqui chamada Cia Toy, que tem de vez em quando umas promoções maravilhosas. Então, eu já peguei a Totally Hair de 25 anos por 99 reais. Coleção do Batman vs. Superman por 99 reais. Comprei na ReHap, eu peguei... Lembra daquela coleção do 007? Sim. Cada uma por 75 reais. Uau! Então, assim, eu, graças a Deus, já peguei algumas promoções maravilhosas. Eu queria saber de vocês o seguinte, qual foi o melhor de todas as promoções? Você já pegava uma boneca Collector, assim, por um preço magnífico? Eu acho que, no meu caso, foi a Hard Rock Café. É que eu não sei os nominhos delas. Tem uma que ela vem com violoncelo preto. E qual que é? A Amy? Isso, ela parece a Amy Winehouse. Parece muito. E eu paguei 250 nela. Eu achei, assim... É, uma peixinha. Ah, e a Cher também. A Cher, eu paguei 250 também. Então, eu falei... Esse foi o melhor negócio, Bárbara. A Cher por 250 reais, qual Cher foi? Aquela da jaquetinha de couro. Ah, e a mais linda, na minha opinião. Na minha também. Porque ela tá de cabelo cacheado, olhos azuis. Meu, eu fiquei, assim, em pane. Eu enlouqueci, porque eu não tinha dinheiro na época. E eu fiquei... Não, marido, eu preciso, eu preciso. E aí... Aí ele falou, eu vou te emprestar. Aí eu falei... Tá bom, tá bom. E ele comprou pra mim. Gente do céu. Se ele não comprasse, eu acho que eu ficaria doente. Meu Deus. Como essa chata. Eu já peguei várias promoções também. E até recentes, né? De colecto. Peguei aquela da China. Ano Novo Chinês, a nova. Ah, verdade. Teve recentemente na Amazon por 99 reais, né? Por 99, peguei Christy. Christy Aniversário, que é Face Mal de Simone, por 220 reais. Por isso que eu digo, que eu vou esperar Brooklyn e Millie baixar o preço. Porque elas vão baixar em algum momento. E o detalhe é você saber quando que vai baixar. Porque, assim, também tem aquela situação em que a gente espera, espera, espera. E fica sem. Não é isso? Não acontece com todo mundo? Tem uma história muito interessante de uma boneca, que é a boneca do Andy Warhol, a Platinum Label. Que ela estava no site da internet, e ela ficou bastante tempo nesse site da internet. E aí, quando eu comprei, eu descobri que tinha uma outra pessoa que estava de olho nela também, mas que eu não sei se ela ficou esperando, não foi, Bárbara? Ficou esperando baixar, não sei. O que foi que aconteceu? Então, eu não sei se você lembra, ela estava anunciada por 850. Eu acho que eu paguei 700 e pouco nela, na época. Então, depois ela foi para 750, depois ela foi para 650. Aí eu falei, quando ela chegar em 600, eu compro. Quando eu fui olhar, ela tinha acabado. Eu não. Alguém comprou? Eu não acredito. Mas um dia eu vou te visitar, Vini. Mas aqui, todas elas têm tags, se passar na porta, ela apita. É igual mercado. Ah, entendi. Ai, meu Deus. Pois é, Vini. Quando acharem promoções, compartilhem. Quando você vê aí, Vini, alguma coisa em Brasília. A gente sempre coloca as promoções. Não, mas eu estou falando assim, físico, você vê uma promoção física, aí fala para o amigo, aí o amigo pudendo, na hora, já faz o pix para você comprar. Já faz o pix, já leva a boneca. Ah, o Vini já fez isso por mim, já. De vez em quando eu faço, eu fiz para o Arthur também, teve mais alguma pessoa que também pediu, eu falei, não tem problema nenhum, amigo de Barbie é para isso. Mas a pergunta que eu ia fazer para vocês é, vocês têm essas promoções que passam e vocês acabam não vendo, ou acabam arrependendo de não ter participado? Acontece com vocês? Sim, a Total E-Ré de 25 anos eu perdi, quase morro do coração. Eu vi ela. A Total E-Ré? Eu não tenho a Total E-Ré ainda. Fui comprar, quando fui comprar, tinha lá, que não tinha entrega para a minha região. Aí eu fui pedir para entregar no endereço do meu amigo. Nesse tempinho que eu fui digitar, mudar o endereço, esgotou. Nossa, que ódio, que ódio, que ódio. Mas aí acaba que não foi sua culpa, não foi você que deixou para depois, né? Mas aí foi uma coisa que, pronto, agora está praticamente impossível de conseguir ela nova, porque é caríssima, né? Usada é caríssima, que dirá nova. Eu não faço ideia de quanto está o preço dela hoje. Usada, 800, 900, tem gente que vende aí. Nossa, é, encareceu, encareceu mesmo. E você, Bárbara, já aconteceu de você perder um negócio, além da Andy Warhol? De você falar assim, ai, vou esperar. Nossa, já aconteceu demais, inclusive recentemente, as looks, né? Porque, tudo bem, eu comprei bastante looks, eu tentei aproveitar o máximo que eu pude, mas eu sabia que eu podia ter comprado mais. E não comprei, e agora as taxas aumentaram muito o preço delas, e eu sei que foram as taxas que aumentaram o preço delas. E aí, me lasquei, vou ter que pagar o preço mais alto, porque eu vou ter que ter essas looks, não tem jeito. Só que eu vou ter que ter elas mais caras, e eu sabia que eu, sabe quando você quer meter a mão na sua própria cara? Porque eu sabia que eu podia ter comprado mais. É, eu já fiz isso com Hard Rock Café, aquela Hard Rock Café Negra. Eu vi ela no Mercado Livre, mas isso foi em 2000... Ó, gente, me perdoa, porque isso foi em 2015. Eu vi ela por 300 reais. Aí eu falei, ah, não, 300 reais não, né? E não comprei. Gente, hoje você não acha essa boneca por menos de 2 mil. E eu fiquei, nossa, que jumenta, porque eu nunca comprei. Então, tipo, teve muitas e muitas bonecas que hoje em dia... A Tarina Tarantino, que eu já achei por 260. Que dor no coração. E isso, e eu já achei ela, assim, com todos os acessórios. Ela só não tinha caixa, só. Tudo bem que aquela caixa é uma gracinha, mas mesmo assim, já... Você não ia deixar na caixa do mesmo jeito, então... Eu não ia, viu, né? Já achei muita boneca, muita boneca. Aquela Elizabeth Taylor, que vem com uma lingerie branca... Sim. Ela tava por 900 reais no Mercado Livre. Eu fiquei enrolando que nem eu fiz com a Andy Warhol. Aí no dia que eu tive coragem, falei, eu vou pagar esses 900. Ela não tava mais. Não tava mais. Não, e eu vou falar pra ti. Eu fico com ódio do Mercado Livre e da ReRap. Porque eles, às vezes, você clica em imagem no Google... E aí tem aqueles anúncios de 10 anos atrás que já estão finalizados. Mas quando você abre no Google, não mostra que tá esgotado. Só quando você vai abrir no site. E aí te dá aquele susto. Ai, eu consegui. Que ódio que dá. Eu também. Nossa, é tanta boneca que eu já perdi. As basics, perdi muitas. Porque na época eu nem colecionava, né? Eu achava lindo. Aí depois que passou o tempo que eu comecei a colecionar, aí eu fiquei... Ai, que ódio que eu passava e via essas bonecas e nunca quis comprar nada. Assim, na verdade, queria. Só não tinha aquele lance de comprar, né? Porque eu ainda não colecionava. Eu tinha medo do julgamento dos outros. E acabei que não comprei. E hoje eu poderia ter todas as basics, né? Infelizmente. É porque passa. Não dá pra ter tudo. Não dá pra ganhar sempre. E uma coisa que acontece muito é você mudar o foco da sua coleção. E aí, bonecas que não te atraíam na época em que elas foram lançadas, acaba que você arrepende depois. Isso já aconteceu com vocês? Assim, ah, na época eu não gostava dessa boneca. Mas agora que eu gosto, ela tá cara demais. Sim, sim. Já aconteceu muito também. É que nem o Darlison acabou de falar. As Fashion Fever, eu tive várias oportunidades de comprar por 50 reais, 40 reais. E falava, ah, eu gosto tanto. Aí eu focava tanto nas fashionistas, nas Dream Houses, que eu perdi várias, várias Fashion Fever. Até hoje eu não sou tão fã das Fashion Fever, mas as roupinhas delas... São fantásticas. Nossa, elas são incríveis. E já era, né? Perdi. Você tem absoluta razão. As Basic Black, as Basic Jeans, as Basic Red, já vi várias por 70, 80, 90 reais. E tinha muito do tamanho da cabeça. Como eu tinha muita fashionista, e as fashionistas têm a cabeça maior, quando eu comprava uma boneca collector, ficava muito desproporcional perto. Hoje isso não me incomoda. Mas na época me incomodava. Então eu perdi muita collector da hora por causa disso. É, mas faz parte dessas mudanças, né? É, mas faz parte dessas mudanças, né? É, mas como a gente compre. Fizinho de leve, né? Com tamanhos... Até as pessoas têm tamanhos diferentes de cabeça, o que dirá bonecas. Isso, exatamente. E eu incomodava. E você, Darlison? Você teve essa mudança de foco? Porque assim, você gosta de fashion dolls. Então você gosta da beleza da boneca em si. Mas já aconteceu de ter bonecas que você não gostava e que você passou a gostar? Não, tinha uma coleção que eu sempre admirei, achava muito bonita. Essas de fantasia. Sempre achei muito, muito lindas. E já perdi oportunidades que o preço ficou bom e eu perdi também. Inclusive, um dia desses, o Arthur mandou o link da Imperatriz Dragão e eu perdi. Na hora que eu cliquei, já tinha vendido. Então aquela doll ali, estava na minha lista. A Haunted Beauty, aquela coleção, está na minha coleção dos sonhos, né? Mas com aquele preço, jamais terei. Eu já contei pra vocês da minha Haunted Beauty, da minha Princesa Zumbi? Não. Não ouviu, Bruno. O que que acontece? Eu estava no Twitter, navegando no Twitter. Isso deve ter uns dois anos, mais ou menos. E aí, tinha uma pessoa lá, falando que estava vendendo uma noiva zumbi. Na verdade, ela nem colocou noiva zumbi. Ela falou assim, eu tenho uma Barbie colecionável que eu estou vendendo. E botou a foto, noiva zumbi. Eu acho que era por 200 ou 300 reais, gente. E aí, eu olhei pra ela e falei, Sol Novais, irei cair no golpe. Eu vou mandar esse dinheiro. Mandei o dinheiro, e Sol Novais me mandou a boneca. Isso não era Sol Novais. Não era Sol Novais, no final das contas. Porque ela mandou a boneca, e eu fiquei impressionado, porque a boneca, apesar de estar fora da caixa, ela ainda tem, sabe aqueles plásticozinhos que ficam em volta dos pulsos? Ainda estava, ela só tinha sido tirada da caixa. Então, assim, eu acho que foi a maior pechincha que eu já consegui, viu? E foi arriscada, né? Como é que é? Queria muito, quem sabe um dia, né? Bárbara, você falou foi o quê? Foi uma pechincha arriscada, né? Não, foi, mas eu acho que, assim, tem pechinchas arriscadas, não recomendo a ninguém, tem pechinchas arriscadas que vão dar, entre aspas, dar bom, mas existem, a Sol Novais está por aí. Então, vocês já caíram em golpe? Eu, todo mundo já sabe. Não, mas o da Sol Novais, você acabou conseguindo reavir o dinheiro, né? Isso. Isso, mas além da Sol Novais, a Sol Novais, aliás, além desse golpe, Sol Novais conseguiu te dar outro golpe? Ah, assim, um golpe que deu certo, que a pessoa conseguiu levar? Ah. Deixa eu ver. Acho que não, porque depois da Sol Novais, eu fiquei muito medrosa. É, a gente vai ficando, né? É. Mas, assim, eu já perdi muita coisa legal por causa desse medo, né? Que a chata da Sol Novais deixou em mim. É, mas a Sol Novais tem um lado bom, né? Ela faz a gente ficar mais esperto com as coisas. É. Você já caiu, Dabson, em algum golpe assim? Ó, fui na pechincha, acertei na cupincha. Graças a Deus, eu nunca caí em golpe de boneca, já caí, assim, de outras coisas, né? De você ver, assim, um anúncio no Instagram de alguma coisa muito barata e comprar e não chegar. E não chegar. Mas, com boneca, não. Graças a Deus, nunca aconteceu. Eu sempre também me informo muito, vou pedir informação a todo mundo. E eu prefiro sempre plataforma, né? Então... É. Eu também já deixei de fazer muitos negócios bons por conta disso. Mas, da mesma forma em que a gente adquire bonecas e fica atrás de promoções de pechincha e tá o tempo todo ligado, a gente também, entre aspas, revende algumas coisas. Vocês têm alguma coisa que vocês revenderam e depois vocês arrependeram porque, poxa, vende barato ou não deveria ter vendido, deveria ter esperado valorizar? Ou tem alguma coisa na coleção de vocês que vocês estão esperando valorizar pra vender? Hum... Não. Eu não tenho, não. Você não revende, Darlison? Não. Não revendo. Ah, sim. Não digo que nunca vou revender, né? Tem algumas coisas aqui, por exemplo, que eu já... que eu já mudei, assim... Mudei de novo o foco e não vejo muito sentido. Por exemplo, tem umas... Tem umas antigas aqui que eu tenho da... Daquelas Holiday. E eu já pensei em... Só que depois eu analiso, eu analiso e falo Ah, eu vou vender não. Vou deixar quietinho aqui. Só que eu tenho uma dúvida. É, deixa quietinho aqui. Bárbara, eu sei que a Bárbara é a moça do escambo, né? É a moça das trocas, das vendas. E você, Bárbara? Que você já arrependeu de algum? Eu sei que já, porque eu lembro da Basics, o Emblem in House, você lembra dessas? Que você vende e compra, vende e compra. Inclusive, eu tô pensando em vender ela de novo. Mas eu ainda tô só na... Coitada dessa mulher. Eu tô só no pensamento. Quando você for vender, mostra pra mim. Você sabe que eu gosto de bem. Sim, eu te mostrei, lembra? Mas ainda não tenho certeza. Ela fica falando. Ai, de novo? Ela fica conversando comigo. Me dando uns conselhos. E tem alguma outra além dela que você tenha vendido? Você falou, ai, não devia ter vendido. Ou vendi muito barato. Como é que é? Já aconteceu algumas trocas. Já aconteceu mais looks. Mais roupinhas de boneca. Por quê? Porque eu me apego muito nas roupas das bonecas. Inclusive, eu tive muitas, muitas, muitas fashionistas. E a maior parte das fashionistas, eu tenho os looks delas originais aqui. Só que teve uma vez que um menininho tava me contando a história dele com as fashionistas. E ele falando que ele era criança e brincava. E que só faltava a roupinha da Esporte. Ai, meu Deus. A Bárbara do coração mole. Aí eu falei, ai, eu nem uso essa roupinha. Aí eu falei, olha, eu tenho ela aqui. Você quer comprar? Ele, sério, amiga? Quanto que você tá querendo? Aí eu pedi 50 reais mesmo. Tem um valor simbólico. Ele comprou. Lógico que ele ficou super feliz. E eu paguei 35 na boneca completa na época. Pra vocês terem ideia. E um tempo depois vendi só a roupa por 50. A boneca, eu tinha vendido duas. Tem prejuízo, você não ficou? Não. Prejuízo, não. De dinheiro, não. Mas depois eu fiquei pensando, realmente é uma roupinha que eu não gosto muito. Quem conhece de fashionista vai saber, que é a de 2010. É uma que a Tereza tá de cabelo preto. A roupa tem uns detalhes rosa. Eu acho aquela roupinha meia sem graça. Mas é roupa. Roupa de boneca, eu tenho um apego muito, muito maior. Eu não sei o porquê. Eu não conhecia esse seu lado, amiga. É. É estranho. Até essas fashionistas novas, sabe? Que elas usam umas roupinhas muito mais simples. Eu vendo a boneca e fico com as roupinhas. Aham. Porque eu não sei. Eu tenho um apego muito grande nas roupinhas delas. Eu vou ser honesto com vocês. Eu gosto muito da... Não gosto muito de revender. Tanto é que das minhas bonecas mesmo, eu nunca revendi. Mas em algumas situações, eu compro duplicados. E aí eu acabo... Acabo não, né? É algo que eu comecei a fazer recentemente, de um ano pra cá. Acabo vendendo duplicado. Ou deixo aqui quietinho e deixo valorizando. E aí depois acontece, às vezes, alguém aparecer, algum amigo aparecer e falar assim Ah, eu não tenho tal coisa. Aí eu falo, ah, eu tenho. Eu te vendo pelo preço que eu comprei. E aí acontece de revender. Mas eu acho que eu nunca arrependi. Eu acho que eu nunca arrependi de nenhuma que eu tenha vendido por conta disso. Mas eu tenho uma coisa que eu fico muito feliz. E eu não sei se vocês dois vão me entender. É que eu peguei um momento muito bom do colecionismo. Em que as coisas, elas eram mais... Era mais fácil conseguir, né? Apesar de hoje a gente ter o eBay, que facilita muito. A importação. Mesmo antes da importação, eu consegui muita coisa que eu acho que hoje seria muito difícil conseguir. Mesmo com as pechinchas. Mesmo com as promoções. Vocês têm esse sentimento? Em alguns aspectos, sim. Em outros, eu acho que eu peguei uma fase difícil. Porque eu comecei em 2011. E aí eu foquei tanto nas fashionistas em 2011, que eu perdi as collectors dessa época. E as collectors dessa época eram bonecas fantásticas. Então agora, eu rebolo pra ter as que eu tenho. E muito foram as próprias fashionistas que me proporcionaram. Porque eu vendi fashionista pra comprar a collector, né? E vendi fashionista nua. Então, teve uma fase que eu perdi. E depois, é que nem você falou. Eu me arrependi de não ter aproveitado na época. E tive que correr atrás do prejuízo depois. Eu tenho um pouquinho de produto também antigo. De não ter aproveitado oportunidades. Eu acho mesmo que hoje tá mais fácil, assim, da gente ter acesso às bonecas, adquiri-las, né? Só que, antigamente, o preço era melhor. Por exemplo, eu, na minha época, que eu nem pensava em colecionar Barbie, né? Só era encantado. Olhava, olhava, olhava. Comprava pras primas, pras sobrinhas. Mas, aí, se eu tivesse começado naquela época que eu comprava Cavaleiros do Zodíaco, o tanto que eu gastei em Cavaleiros do Zodíaco, pra você ter noção, o que tinha hoje? Tanta boneca collecto maravilhosa. Ah, é que eu gostaria de pensar. Que eu vendi todinha a coleção do Cavaleiros do Zodíaco. Você vendeu tudo? Então, hoje, você não gosta mais? Não. Eu gosto do anime. Acho bonito os bonecos, mas não compraria novamente. Eu lembro que, em 2012, 2013, eu já cheguei a pagar 600 reais, na época, num boneco de Cavaleiros do Zodíaco. Aí, cara. Então, assim, eu teria bonecas da linha de fantasia, né? Não querendo te deixar pra baixo, mas, nessa época, você compraria uma Atena por esse preço. Ou uma Bob McKee do Circus, né? Ou uma Scarlett O'Hara. Eu tô querendo te deixar pra baixo. É, não é que não é querendo me deixar pra baixo, não. A Bárbara rindo, ó. O Vinicius tá muito malvado. Eu acho que ele tá andando demais com o Arthur. E o Arthur não veio, eu vou incorporando, entendeu? A outra, agora, teve uma boneca que é recente, que eu me arrependo de não ter pego, que foi a Cláudia Schiffer. Mas ela ainda tá no preço bom, amigo. Mas com as taxas, agora? Ah, e tem as taxas. Aí, com as taxas, realmente, não parecia. Ah, não tem que preço bom, nada. Eu queria, queria muito. Queria aquela Claudete, também, que é a loira, do vestido pink com laranja. Claudete, pink com laranja? Ah, tu e no? Eu não sei o nome da boneca, não. Eu associo pelo maldito. Ah, sei, 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 qual que é? A do laço. A Andresa tá vendendo a dela, eu acho. Mentira! É, tá lá no grupo. Depois ela se arrepende. Não sei, porque a Andresa, ela também, ela é, com perdão, não no sentido ruim, tá, Andresa, se você estiver ouvindo. Mas a Andresa é moambeira. Então, ela tá com... Eu amo essa boneca, quero muito. Ela compra, e daqui a pouco, três segundos, depois ela vende. Depois ela recompre, tu compra outro. Ah, eu tenho uma amiga assim. É, é assim. Então, eu sei que ela tava vendendo. Então, depois, se vocês quiserem mandar uma mensagenzinha pra ela... Ai, Dalisson, manda mensagem, que ela é de confiança. Ela é de confiança. Vou averiguar os preços. Isso. Porque também depende do preço. É, tá aí. Eu já quis achar só a cabeça da Cláudia. Eu já vivo... Eu vivo... Pai sabe o quê? Pai pechincha com ela. Falando nisso, vocês acham feio pechinchar? A pessoa anuncia a boneca e você faz por tanto. Ai, será que você não poderia fazer por tanto? Ah, eu acho. Vocês acham que é feio pechinchar ou faz parte do negócio? Depende. Eu acho assim. Eu até vou completar. Perdão, Dalisson, eu vou deixar vocês falarem, mas é só pra eu completar. Porque obras de arte, tem determinados itens que não é elegante você pechinchar. Por exemplo, se a pessoa faz um trabalho de rehu, ou um trabalho de pintura de rosto. São coisas que não é elegante, porque cada um sabe o valor que tem o seu trabalho. Pra mim, Barbie, são peças de arte. E aí? Pode ou não pode pechinchar? Pode falar, Dalisson. Eu acho assim. Eu não gosto de pechinchar. Eu, Dalisson, não gosto de pechinchar. Porque eu não gosto de colocar meu preço nas coisas das outras pessoas. Então, se a pessoa tá vendendo por aquele preço, é porque ela acha justo aquele preço. Porque ela tá prestando dinheiro e ela tá pedindo aquele preço. Então, eu não vou chegar e faz por tanto, faz por tanto que eu leve. O que eu faço quando eu tô fazendo negociação é dizer assim. Ah, eu não ganho nenhum brinde. Isso aí eu falo. Mas falo muito com a moça lá do Facebook, que todo mundo conhece. Que ela tem de tudo. Ah, só não vai. Fabiola. Oi? Fabiola. Deve ser a Fabiola. É, a Fabiola. Eu amo pegar umas coisinhas com a Fabiola. Que ela tem de tudo. Tudo que você imaginar, ela consegue. E a Fabiola, ela não é muito de aceitar pechincho, não. Não. Eu não pechincho, não. Porque ela não aceita mesmo, não. Eu não conheço. Ah, eu tô assim. Eu penso assim. Se a pessoa anunciou uma coisa que eu quero demais, demais, demais. E eu tô na conta, vai, com 300 e o negócio foi anunciado 350, eu dou uma chorada. Porque eu falo que quem não chora não mama, né? Mas é só se eu tenho ali no momento pra pessoa falar, tá bom, eu vou abaixo. Mas você vai pagar agora? Agora. Agora, se eu não tenho como pagar naquele momento, eu vou ficar chorando só pra encher o saco da pessoa? Não. Fica caroçando. Mas se eu tenho aquele... É, porque às vezes realmente é o que eu tenho. Aí eu falo, gente, isso é essa pessoa. É. Né? Eu dou uma choradinha, sim. Mas é só se realmente é o que eu tenho na conta. Agora, se a pessoa anunciou e é o que eu tenho, eu pago tranquila. Eu não acho que é ruim, não. Eu até imagino que muita gente anuncia um preço maior pra poder dar um desconto. Porque isso é muito do brasileiro, né? A questão do desconto, quero pechinchar. Conseguir ter, entre aspas, uma vantagem, né? Não que seja uma vantagem em cima da outra pessoa, né? Não tá deixando ninguém no prejuízo. Até porque se a pessoa aceitou aquele preço, é porque pra ela aquele preço é justo, né? Sim. Mas eu acho que é legal. Eu acho que vale a pena pechinchar, sim. E às vezes é o que a Bárbara falou. E isso, pessoal, não entende certo ou errado. O Darlison tem o pensamento dele. Eu acho que é super válido também. Mas eu acho que também não é um problema você pechinchar. Aí eu vou falar pra vocês. Se você tem 300 reais, igual a Bárbara falou, e o item é 400, ó, eu tenho isso aqui. Se pra você, o negócio, e aí não tentando estender muito, é o seguinte. Se alguém tá vendendo por um valor e o outro está comprando pelo valor, é porque os dois estão achando justos a negociação. Porque senão ela não rolaria. Sim. Então, assim, eu acho que vale a pena, assim, certos itens você pechinchar. O difícil é que tem gente que pechincha, assim, espreme demais, né? A pessoa tá vendo, ah, eu tenho uma boneca de mil. Você faz por 500? Aí não dá, né? É. Ou então, olha, eu tenho 300. Você aceita? Aceito. E 250? Né? Tem gente que é assim. Aí realmente torna a negociação mais difícil. A Bárbara falou algo super interessante, que é aquele termo bem popular, caroçar, né? Que é o pessoal que fica aí pechinchando, pedindo preço, reservando o item e não comprando. Como é que vocês veem isso, meninos? Isso é extremamente deselegante. Também acho. Porque, assim, tem vezes que já aconteceu comigo de eu falar assim, amei o seu item, eu quero. E aí tá reservado pra outra pessoa. É. E aí, como é que é pra vocês isso? Já aconteceu? O que vocês acham? Como é que é essa dinâmica? Porque isso é muito do mundo colecionável, né? A reserva pra mim. É porque, às vezes, acontece de você reservar pra uma pessoa realmente muito confiável. Mas já aconteceu muito de chegar em mim e falar, ai, tá reservado até tal dia. Se a pessoa não pegar, eu passo pra você. E já aconteceu da pessoa vir e falar, ah, a pessoa não pegou, você quer? Normalmente eu quero, né? Mas, a pessoa pode perder uma venda nesta. Talvez eu possa dizer, não, não quero mais. Entendeu? Então é muito chato quando a pessoa chega lá e fala que vai comprar um negócio e não compra. Isso é bem chato. É bem chato. É, isso é verdade. É, eu vou falar pra vocês, assim, eu vou assumir uma feiura que eu fiz e que eu levo na minha consciência até hoje, gente. Eu juro pra vocês que me pesa na consciência. Eu pedi pra pessoa, assim, olha, eu vou pegar depois de amanhã. Porque daí o cartão ia virar, dava pra comprar naquela hora? Dava. Mas aí o cartão ia virar? E aí ia ficar só pro outro mês. Ia facilitar a vida. Sim. E eu esqueci completamente. E aí depois, tipo assim, meses depois, quando eu fui entrar no Facebook, que tava lá nas mensagens, tava lá a minha mensagem. Você reserve a pessoa sim. E eu pensando, gente, eu não tenho nem cara de perguntar pra pessoa se ela vendeu. Porque esqueci completamente. Não foi maldade. Então, eu hoje, eu não peço mais pra reservar nada. Porque eu conheço a minha cabeça de vento. Se não for algo que eu tô desesperado atrás, eu posso esquecer. É, acontece. É que você esqueceu mesmo, né? Foi. A pessoa podia ter dado um toquezinho, mas eu acho que também a pessoa fica sem graça, né? A pessoa pensa. Pô, se ele quer, ele quer que eu vá atrás. Mas, mas... Não, acontece mesmo. Aconteceu. Perdão, Dármissão. Ah, que pena. Eu te atrapalhei, Dármissão. O que você ia falar? Não, eu tô dizendo, acontece mesmo. Eu já reservei. Eu já reservei. Eu já reservei e depois mudei. Eu acho que eu já fiz isso uma vez, né? Mudei de opinião. Que a gente tem direito de mudar de opinião, né? Tem. Mas eu fui rápido em dizer que não ia mais querer, porque ela podia vender. Eu não deixei dias pra depois desistir. E já aconteceu de reservar, eu esperando só o dia de pagar, né? Que a pessoa reservou pra esperar o dia do meu pagamento. E a pessoa dizer pra mim que vendeu, já tinha vendido e vendeu por uma pessoa de uma oferta melhor. E ela vendeu porque tava precisando muito. Aí eu também não fiquei chateado, não. Fiquei só assim, trechinho. Porque era aquela Barbie BMR, a asiática, a tal, da Bota Verde, que eu até hoje não tenho ela. Eu sei qual que é, a Dua Lipa. É, porque ela não é a Dua Lipa, né? Eu vou mostrar pra vocês quem é a Dua Lipa. Só aguardem. Eu já analisei as feições. Aquela ali não é a Dua Lipa, não. Não, mas a Dua Lipa é porque o pessoal chama pelo estilo da boneca em si, né? É, mas depois eu vou mostrar pra vocês quem eu acho que tem todos os traços da Dua Lipa. Quando eu fizer. Ah, eu fiquei curioso. Eu fiz aquele trechinho, né? Porque eu sempre quis ela, a Autona. Eu amo boneca alta, né? Todo mundo sabe que eu coleciono, a maior parte da minha coleção é boneca corpo tall. Aí fiquei muito tristinho, mas só foi isso. Não fiquei, levei pro coração, não. Não. E aí, isso leva até aquela situação. Esses dias eu tava observando em alguma rede social, não vou lembrar qual, uma treta que rolou. Em que a vendedora fez um preço muito bom. E aí, alguém comprou. Só que na hora de enviar, ela arrependeu. E eu acho que o que ela arrependeu foi o seguinte. Ah, tem esse tanto de gente querendo? Então é porque tá barato. Então eu vou cancelar agora e vendo mais pra frente mais caro. Então, a pechincha ali meio que saiu pela culatra. Vocês já viram essas situações? Já. Eu já comedi. Eu amo sincericídios da Bárbara. Já que é pra confessar, eu confesso. Aconteceu de eu anunciar. A pessoa, ah, quero. Beleza. Aí, a pessoa me mandou o dinheiro. Eu devolvi o dinheiro e falei, ó, não vou mais te vender não. Porque eu descobri o valor de verdade da boneca e me arrependi. E o bom que você foi sincero com a pessoa, né? Fui. Porque tem gente que vai falar, não, eu arrependi e não quero vender. Mas mentira, só porque eu quero vender. Não, eu falei, eu falei, não. Eu acho que eu tô pedindo pouco na boneca. Não, mas eu já paguei. Falei, não, mas eu tô te devolvendo o dinheiro. Eu devolvi. Mas, eu penso, às vezes, meu, eu devia ter cumprido com a minha palavra. Porque eu anunciei. Só que eu não consegui, não. Eu amo essa sinceridade. Amo, amo essa sinceridade da pessoa. Foi a basic jeans do cabelo cacheado, fez esse molde staff. Eu acho que na época eu tinha pedido 200 reais nela. E aí, a pessoa ficou louca, né? Porque ela já era difícil desde o início, essa basic jeans. E eu falei, nossa, muita gente quis. E desistir, mas tudo bem. A pessoa não fala mais comigo, mas tá tudo certo. Não fala comigo, mas tá tudo certo. Nem era alguém que eu gostava muito, nem conhecia. Não tem problema. Pois é, amiga. Pode falar, Darlison. Não, eu tô dizendo assim. Pois é, amiga. Realmente, você ia vender muito barato. Porque a minha, eu comprei ela por 350. Nua. Então, é, e eu me arrependi, né, gente? Fazer o quê? Não, eu vou... Essas coisas acontecem. Você tá fazendo aí um sincericídio, eu também vou fazer um sincericídio. Gente, não... Não, eu sei que é maldade. Não é legal isso. Eu sei, tá? Não, mas assim, não me julguem muito. Mas eu fico torcendo pro povo, sabe assim, ter uma coleção bonita, linda, e a pessoa tá apertada, querendo vender tudo. Ou então, a pessoa tá separando, e aí fala assim, eu vou vender essas bonecas. Ou então, a pessoa descobriu a traição do namorado, ou da namorada, e resolve vender a coleção da namorada por um preço mais barato. Fala assim, eu vou... Entendeu? Sabe aquela história de descobrir que meu namorado tá me traindo, vou vender o Playstation por 300 reais, só que eu com Barbie, entendeu? As vinganças. Eu fico torcendo pra aparecer uns negócios assim, amo. Ai, Jesus. Amo. Assim, às vezes eu fico assim, o pensamento, né? Que Deus me perdoe, mas eu fico assim também, né? Não tô com pressa de comprar essa boneca, não. Vou esperar alguém que comprou por impulso se endividar bem muito, e vender. É isso. Entendeu? E aí, gente, é porque o que a gente ama, diz, e a gente quer defender o nosso lado com unhas e dentes, e faz parte. E quem não falar, e quem falar que não tem esse sentimento, que era alguém apertadinho pra eu comprar barato, tá mentindo. Ai, que horror. Não vou falar mais nada. Ai, que horror. Ai, cancelamento, vem. Vem, esse podcast vai cancelar a gente, tá? Isso, a gente não, que você foi, o seu sincericídio foi bonitinho. O meu e o Darson que tá aqui, ó. Não sei, não. Tomara que alguém fique apertado pra eu comprar boneca barata. Ó, até, assim, até que eu consigo umas bonequinhas legais, mas eu vou, ó, agora eu vou falar um negócio. Quando eu vejo um coleguinha vendendo uma boneca num precinho baixo até demais, eu dou um estoquinho, eu falo, ó. No privado. Você tá fazendo um mau negócio, inclusive quando é boneca que eu quero. Eu aviso, eu aviso, eu costumo avisar. Uh, gente, essa pessoa tem um lugar no seu. A não ser que... Mas é verdade, eu já fiz isso. A não ser quando é, vamos dizer assim, uma pessoa que eu percebo que ela é meio chatinha. Que tem? Tem uns coleguinha ali, que são meio chatinhas, aí eu vejo ali, ó, vendendo a bonequinha por nada. Isso. Vai depois se arrepender, e aí eu compro e não tenho dó. Ó, ou eu nem compro, porque às vezes a pessoa é tão chatinha que você não quer nem a boneca que vem, que vem com energia ruim. Mas... É, o Arthur tem isso, de não querer a boneca mesmo na promoção, porque a energia é ruim. Depende mesmo da pessoa, eu também não quero não, de verdade. Ah, não, eu faço, se for uma boneca que eu quero, quando ela chegar em casa e eu mergulho na água com sal aqui, brincadeira, mas não deixo de comprar a boneca por isso não. Eu não deixo também não. Teve uma vez, olha como é que eu sou. Venha me assombrar. Tava no Mercado Livre, três Hard Rock Café, e eu gosto muito das Hard Rock Café, e eu sou louca até hoje pela negra, né, que eu falei, e uma que tem umas roupinhas de caveirinha. E a pessoa tava anunciando, é, tava anunciando e tinha essas duas e mais a... aquela que parece hippie, tudo bem que depois eu consegui a que parece hippie, mas paguei um tiquinho mais caro. E aí eu... Não, eu não comprei porque ela fez três anúncios separados e eu cheguei na pessoa, falei, ó, me interessei nas três. Tem como você fazer o anúncio das três juntas pro frete ficar mais baratinho? E a pessoa falou, simplesmente, não. Só respondeu isso. E depois eu vi que tinha anúncio da pessoa no Facebook. E aí, no Facebook daria pra eu fazer o acordo das três, né? Só que eu fiquei um tanto ranço daquela resposta dela, que a pessoa disse não. E você desistiu da boneca. E tava seiscentos as três, pra você ter ideia. Nossa! E tava duzentos, duzentos, duzentos. Aí ia ficar um frete de trinta, trinta, trinta e ia ficar seiscentos e sessenta, vai? Que na época... Não, sessenta não. Noventa. Porque na época era mais ou menos isso os fretes. E ainda estaria no lucro. Mas é porque você tem seu orgulho, né, amiga? Assim, de, ó, não vou dar meu braço a torcer. Mas eu pediria pra alguém comprar no nome dela, pra eu só não dar o braço a torcer, mas comprar, entendeu? Aí, ela só respondeu. Não. Eu... Como assim não? Mas, gente... Eu fiquei xingando aqui em casa aquele dia. Ai, que ódio. Mas, é... Não, eu entendo você, mas eu não deixo de comprar por isso, não. E eu acho que o Darlison também não. Deixa não? Deixa não, né, Darlison? Venha assombrar a bonequinha, não tem problema. Traga suas cargas negativas, positivas, não tem problema. Eu te amo por você. Eu anulo todas elas aqui. Eu tenho cristais, purificadores. Tudo bonitinho, né? Isso. Aquela música. A música, Darlison. Na casa do senhor não existe satanás. Exatamente. Que coisa. E, meninos, a gente tá aqui, daqui a pouquinho vai completar uma hora. Então, pra gente não estender tanto, eu queria perguntar pra vocês. Vocês sabem aquela perguntinha final, que é meio capciosa? E aí, obviamente, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, não tem problema nenhum. Até a gente pode desenvolver a partir dessa pergunta. Eu falei agora há pouco a respeito da gente torcer pra alguém tá bem apertadinho pra gente poder comprar, né? Só que uma hora a gente vai morrer, né? Então, assim, ainda não vi nenhuma coleção de defunto ainda. Mas, em algum momento a gente vai morrer. A coleção vai ficar toda aqui. Nossa família vai oferecê-la baratinha na internet. Vocês prepararam alguma lista com os preços? Seus parceiros, parceiras, pais, mães, não sei. Quem for vender a coleção de vocês, vocês vão doar. O que vai acontecer? A coleção de vocês, vocês acham que vai virar uma pechincha aí no futuro? Ou vocês estão preparados? A minha, provavelmente não. Porque eu já tô catalogando tudo no computador. Inclusive, cada lotinho de roupa. Cada acessório. Tudo. E, assim, eu comecei isso em 2022. Aí chega 2023, eu falo, tá valendo tanto em 2023. Então eu tiro o valor de 2022 e aumento um pouquinho. Todo ano eu faço isso. Não vamos dar essa ideia pro povo, Bárbara. Hã? Não vamos dar essa ideia pro povo. Deixa o povo sem... Mas eu... Eu tô fazendo isso com as minhas. Por quê? Porque eu penso muito no Olavo. Tipo, isso aqui vai ser pra ele. Porque eu não acho tão inteligente, assim, você deixar a pessoa ali perdida. Eu já vi acontecer com alguns amigos colecionadores da família ficar perdida. Até triste. Porque aquilo trazia uma sensação ruim pra ela, sabe? Quando você encontrar alguém assim, você pede pra falar comigo? Ai, é difícil. Alguma família de luto, triste, doida pra se desfazer das lembranças? Sim. Eu vou passar seu contato. Obrigado. Obrigado. Eu tô ensaiando o Olavo pra ver como um negócio. Eu tô ensaiando ele pra isso. Porque provavelmente eu vou morrer velhinha, ele vai tá adulto, vai tá falando Ai, minha mãe morreu, foi tarde. Aquela velha chata. Pelo menos deixou essas bonecas pra deixar um dinheirinho. E vai tá valendo mais ainda, né? Eu imagino que seja assim. E vai ter uma quantidade bem maior. É. E eu tô torcendo que seja assim pra ele. Pra ele sair no lucro. Se não for pra ele, pro meu neto... Eu imaginei o Olavo agora, naqueles programas americanos, acumuladores, aquele monte de boneca. Eu não sei o que fazer. Ah, ele vai saber. Eu tô deixando bem claro pra ele. Não é possível. Venham puxar o pé dele. E você, Darlas? Nossa, a Bárbara bateu agora numa tecla que eu não pensei, não tinha pensado, mas já pensei uma vez, assim, sobre... Eu já pensei em pra quem deixar, né? Caso eu fosse antes da hora. Mas eu quero demorar aí. Não quero ir cedo, não. É. Entendi. E se você for, a gente tá aqui pra comprar a coleção. Eu vou fazer com a Bárbara agora. A Bárbara me deu a ideia. Eu vou fazer o catálogo. Passa. É bom. Eu tenho que colocar os preços atualizados de quanto vale no mercado. Então, por enquanto, a sua coleção, se você morrer de hoje pra amanhã, sem ter efeito ainda, a sua... Vai tudo pra pechincha? Vai tudo pra promoção? Não, não vai não. Não vai não. Porque meu amorzinho sabe o quanto eu paguei em algumas que foi bem carinha. Sabe, bem amor... Ó, que tem gente que esconde o valor pra não... Não, ela esconde o valor, não. É o que eu falo. É porque... Mas é, a gente vai de tanto pechincha em pechincha, entre aspas, que a gente gasta mais do que se não tivesse pechinchado. Acumula mais. Ah, é verdade. Então, eu vou comprar, amigo, eu vou comprar uma coisa aí, faz assim, já vai comprar a boneca de novo, aí eu faço, meu amor, mas aqui é uma oportunidade única, ó, essa boneca aqui vale dois mil reais, mas eu achei ela por trezentos e cinquenta. Isso, eu faço igualzinho aqui em casa. E não cola, né, porque a gente, pelo menos, não vou vender ela depois, então ela não tem esse valor, ela vai ficar só no valor do que eu comprei. Pois é, mas eu digo assim, né, quando eu vou comprar, mas eu, eu não pretendo vender, né, nem um, ainda, às vezes eu pretendo, ainda eu faço troca, né, Bárbara sabe o que é que a gente coloca. Então, assim, às vezes tem umas troquinhas, principalmente de corpo, mas é isso, eu não pretendo vender, não. Tem gente que fala que quer vender antes de morrer, eu não sei como é que a pessoa vai ajustar esse timing, né, porque eu, pelo menos, não tenho, eu sempre vou estar achando que eu vivi pouco, né, então... É verdade. É que, às vezes, a pessoa pensa que vai morrer de velhice, não, todas as pessoas pensam que vão morrer de velhice, né? Eu já parei e pensei, olha, olha como que a mente da pessoa, já parei e pensei, já, vai que eu pegue uma doença, uma doença que a gente vai morrendo aos poucos. Ai, que horror. Aí eu vou aos poucos vendendo e colocando na conta do Olavo. Eu sempre penso uma besteira. E se você descobrir essa doença e pensar assim, e se eu me curar? Aí, se eu me curar, eu vou ter que recomprar elas de uma forma mais cara, é o jeito. Então, assim, eu vou arriscar, eu vou arriscar. Se eu tiver com uma doença, assim, que o pessoal fala, ó, você tem seis meses de vida, aí eu vou aos poucos. Porque tem gente que tem isso, né? É. Ah, e se for na velhice, que é o que eu tô pensando, quando eu tiver velha, sem muito pique, porque arrumar essas bonecas, todos nós sabemos, a gente não quer deixar na mão de ninguém a hora da limpeza, a gente quer que nós façamos isso, e a gente faz e fica muito cansado. Então, quando eu tiver mais velhinha, eu acho que eu vou querer enxugar a coleção, vou querer uma coleção menor. E aí, eu vou vendendo aos pouquinhos e vou separando esse dinheirinho pro, pro pessoal. Pra mudar. Zero chance de eu fazer isso. Se eu tiver três meses de vida, falar pra mim, você tem três meses. Aí, eu vou aproveitar pra comprar todas aquelas, gastar todo o meu dinheiro. Eu falo, ó, vou comprar as que eu não tenho, as que eu sempre quis. Gastar tudo. Com três meses de vida? Com três meses de vida. Ainda vou pagar o frete mais caro pra eu ver elas antes de morrer. Entendeu? Não, e eu ainda fico pensando o seguinte, toda regra tem exceção. Vai que pra regra da morte, eu sou a exceção e viva pra sempre. Então, eu não vou me desfazer da coleção. Não. Não, e eu falo pra você, a minha não vai virar pechincha. Porque eu falei pro Júnior, que eu amo tanto a minha coleção, que eu tenho medo dela ir parar na mão de criança, de alguém que vai destruir, de alguém que não gosta. Eu falei pra ele, ó, você vai escolher, se eu morrer primeiro que você, você vai escolher uma pra você guardar de lembrança. E todas as outras você vai doar para colecionadores que amam a Barbie tanto quanto eu amo. porque eu não quero correr o risco delas irem parar na mão de criança brincando. Eu olho pro cabelo delas e falo assim, imagina a criança penteando aqui esse cabelo dessa boneca, não dá. Estragando a coitada da boneca. Não, eu vou estar no dentro do túmulo gritando. Tá pedindo o filme. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Ah, meninos, mas que bom conversar com vocês. Eu acho justo você já separar a Andy Warhol pra mim. Olha, combinado, se eu morrer, ela é sua. Pronto. Isso. E aí você não liga se ela mexer de noite, é só eu conferindo se tá tudo bem com ela. Tá bom. Eu prometo que ela não vai mudar. Não é mal olhado, não é carga negativa, é só eu vendo se ela tá bem. Tá bom. Tá bom, ela vai estar bem. Ela já vem em corpo articulado, né? Ela já vem no corpinho articulado, exatamente. Pronto. Não tenho por que mexer nela. Não, ela já vem. Não, mas pode mexer. Não tem problema nenhum. É só o meu carinho por ela que vai estar lá. Então, de vez em quando, ela vai torcer a cabeça, o pescoço, andar de costas. Mas não é nada, não precisa assustar. Então, já sei, Vini. Ela vai vir, aí eu vou perguntar. O que você acha de eu comprar uma boneca nova? Ela vai mexer a cabeça sempre dizendo sim. Isso. Aham, boa. Isso. O copo na mesa vai mexer pro lado sim também. Tá bom. Tá bom? Ah, meninas, que delícia conversar com vocês sobre barbies, sobre pechinches. Eu acho que eu vou sair daqui e entrar direto na OLX pra poder procurar alguma pechincha pra mim, viu? Meninos, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês sempre maravilhosos, disponibilizando o tempo de vocês. É sempre maravilhoso conversar sobre barbies. Se dependesse de mim, eu ficaria aqui até uma da tarde conversando. Passava o resto do dia conversando com vocês. Mas eu não vou ocupar mais o tempo de vocês. Obrigado, viu? Hum, foi maravilhoso mesmo. Foi, foi maravilhoso. Obrigado, Darlison. Darlison? Será que o Darlison caiu e a gente não viu? Acho que caiu. Eu que agradeço o convite. Foi bater aqui o dedo. Ah, entendi. Eu que agradeço o convite. Muito divertido. Sempre é divertido, né? Falar sobre boneca. Amo. Então, muito obrigado, meninos. Tenham um excelente domingo. Um beijo enorme. E até o próximo Papo de DOL. Tchau. Tchau. Beijo. 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 Beijo.